O meu choro eu comecei a compor ele de uma cidade do interior de São Paulo chamada Piedade. Daí o nome, sem dó nem piedade. Eu fiz ele no piano e me divertia muito com a coisa rítmica dele, de ficar variando a entrada do tempo, etc. E aí escrevi pensando nisso daí. Foi dedicado ao Isaías e Israel, que são os dois mais lindos do mundo. Nossa Senhora, que são Israel e Israel de Almeida, que são uns queridos maravilhosos, que eu admiro de um monte, amo de paixão. E pra eles, porque eu gosto deles, eles merecem muito mais. Acho imprescindível, é uma coisa que tem que ser feita mesmo, porque a cena do show em São Paulo é muito rica, muito variada. E você fazer esse resumo da história é muito interessante. É bom para o choro, é bom para os computadores, é bom para os músicos, que são chorões, né? É bom para o público, é bom para a cultura brasileira. Acho que é super bem bolado e que tem mais aqui para continuar, né? Eu vou ficar muito feliz de ver o Parmorama 25, 37, entendeu? Com vocês, Léa Freire. Ela aplaudiu, mas aqui ela vai ampliando. Aplausos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.